Gente, notícia boa, a gente tem que divulgar. Esse ano, alunos dos anos iniciais, do segundo ao quinto ano, eles podem se inscrever na OBMEP Mirim. Não perca essa oportunidade. Você aí que é diretor de escola de aluno, tanto da rede particular quanto da rede pública, agora você pode participar, os seus alunos podem participar do OBMEP. Alunos do segundo ao quinto ano. Eu vou deixar o link aqui em cima. Entra, se inscreva, porque vai que o seu aluno passa na prova e acaba sendo medalha de ouro, medalha de prata, de bronze, imensão honrosa, o que for. Isso, para o aluno, tem muito benefício, gente. Um aluno, quando chega lá no terceiro ano do ensino médio e é medalhista, ele pode entrar na universidade com a cota da medalha, vocês sabiam disso? Ele pode entrar em qualquer universidade, sem contar os benefícios que a universidade oferece para esse aluno. Então, não perca a oportunidade. Incentive o seu aluno aí na matemática. Segundo ao quinto ano.